Vamos agora a Salvador, na Bahia, falar com a Rádio Excel, o Sr. AM, Edson Santarini, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ministro, bom dia secretário. A minha pergunta vai para o secretário de Políticas Presidenciárias, doutor Jair Marinho. Secretário, para não operar nem a carga tributária, nem as suas atuais despesas, não corre o risco do governo lançar títulos da dívida pública e com dinheiro proveniente pagar a sua parte da contribuição para o FUNPRESP e consequentemente o FUNPRESP fechando o ciclo de comprar títulos da dívida pública e quem nos garante que com o passar do tempo o sistema pode passar a ser o maior credor brasileiro? Deu para entender, secretário? Deu sim, meu caro Edson. Meu caro Edson, o Brasil tem uma experiência já de previdência complementar muito boa. Nós temos o oitavo maior sistema de previdência complementar do mundo. Nós já temos 600 bilhões de reais nos nossos fundos de pensão. Então, a União está querendo complementar a aposentadoria dos futuros servidores públicos através do fundo de pensão com essa experiência acumulada já de vários anos e com um aprimoramento havido nos últimos 12 anos que a Europa nos diz que nós temos hoje um dos sistemas mais confiáveis de previdência complementar do mundo. A gestão desse fundo, meu caro Edson, será completamente a parte do governo. será feita pelos futuros participantes e contribuintes desse fundo e deverão aproveitar as melhores oportunidades. Quem vai ditar, quem vai recomendar aonde investir serão as oportunidades que esses gestores entenderem como sendo as melhores para garantir esses recursos que vão financiar a complementação da sua aposentadoria. Agora, esse fundo de pensão, ele abrirá margem, será um ingrediente fundamental para que no dia seguinte à sua aprovação o Brasil possa ter uma nova análise no que diz respeito à taxa de juros. E caindo por conta da aprovação desse fundo, da taxa de juros, nós teremos uma economia significativa no seu serviço da dívida, que hoje é uma quantia muito elevada. Então, todas as análises que se fazem chegam à conclusão de que abrir-se-á um novo círculo virtuoso com a aprovação deste fundo de pensão. O futuro servidor público terá um sistema de previdência diferente, mas tão bom ou até melhor do que o atual. A União terá uma grande economia de contribuições, terá um aumento de despesas no início, mas no futuro poderá ter algo em torno de 30 bilhões de reais a valores de hoje para investir em saúde, em educação e infraestrutura. E poderá-se ter aí uma queda significativa da taxa de juros. Então, por onde se analisa esse aspecto, nós encontramos vantagens para que daqui a 30 anos o Brasil possa ter um país com um futuro previdenciário redesenhado e uma preocupação bem menor. Então, vamos lá.